Boa noite! Estamos quase a despedirmos de 2018, na Baixa do Rio Douro, mais propriamente na Ribeirinha. É bonito, daquele lado, as cavas do Vinho do Porto. Visitei uma cava que depois vou transcrever para a revista Repórter X. Os barcos que nos levam a visitar as sete pontes no Rio Douro. Já muito próximos aqui do mar, menos de 500 metros, 500 mil metros. Muita, muita, muita gente a passear, tanto na margem do Porto, como na margem de Vila Nova de Gaia. Muitos restaurantes, hotéis, casas em renovação, mas também casas que estão abandonadas, tanto como as adegas do Vinho do Porto, ou as cavas, como queiram. Há algumas renovadas, mas também há algumas cavas deterioradas, que já não funcionam. Digamos, estão em ruínas. Mas há também apartamentos à Berma, que estão a ser construídas de novo, para além das recuperadas. É um sítio excelente a visitar. Visitar aqui então o Porto, e do outro lado Vila Nova de Gaia. E do Uber. E da Árvore. E da Árvore. E da Árvore. E da Árvore. Este contraste do céu, de água e luz, é excepcional, é bonito. Observamos uma das pontes em ferro. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Neste caso, que é de noite. Um abraço. Tchau.